E aí galera, beleza? Aqui que falou Clon, mais um vídeo de banhinho do Hacks pessoal que eu trago no final E dessa vez eu não vou demorar muito, eu só vou pedir pra vocês pessoal uma meta de like nesse vídeo Vamos tentar chegar a 10 mil likes nesse vídeo No vídeo passado a gente pegou 9.500 likes e 100 mil visualizações Nesse vídeo, vamos tentar pegar 10 mil likes Eu sei que a gente consegue, fica com o vídeo, deixa o like maroto e vamos nessa Pecube, quecube? Aqui? Tô compartilhando minha tela, tem deficiência mental, vai dar barra serena Ê, barra V, eita porra, eita X1 Bora, vamos lutar pro VP, vem cara Vamos lutar pro VP, vai, eu tô de fly, vamos Faleceu E eu vou comprar um banh, sem querer usar hack no like kit Que viagem é essa, véi? E aí, chegou? Eu cheguei do hack Vai Outsoap, fast field Acho que é outsoap, ó, tomou sopa meio tipo Também acho, meio que de rápida, né? Fast field, é a fast field, ó, você viu? Olha lá, ó Outsoap, outsoap Outsoap, fast field Tp, the best Que iiiiis Aí sim, malandrão Faz o Skype, parça Daniel, eu juro, mano, eu nunca vi tanto mod junto, velho Tá staff todo aqui, velho Olha a tab, perto da tab Caralho, velho Ô, Guilherme, mano Eu Cê tá usando hack, velho Eu sei Como não sabe, mano? É, pô Falei que eu sei Por que cê tá usando hack? Não sei, mania, vim Mania? Mania, como se vai, que é, velho? Tô louco, bicho Fala qual hack cê tá usando aí, velho O zone Por que o zone? Eu não sei, eu comecei a usar o zone, daí eu... Toda a gagem que eu jogo, o... Comecei a usar hack, daí virou mania Cê só usa aqui? Não Que servidor cê usa? É, eu uso em servidor pirata, só Se eu mine, esse mine é seu? É Que hack cê tá usando? Aqui o Aura, o Soap É, os dois Mas é isso aí, velho Fica com Deus aí, mas purifica novamente aí É isso aí Se banha seu, parção Vai lá! Uh! Vai com Jesus! Fui banido do like, like, quites Por FF Me desban, ativei sem querer Era só pra ter ativado o auto-soap Desban, lá vai Ele desativou Ele desativou Mas O cara não desativou o Fly O cara é idiota, velho O cara ainda vai morrer É o auto-soap Auto-soap Opa! 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 Eu vi isso aqui Ó É, não tem condição não Galaxy Speed Foi o Galaxy BR Quem é esse Galaxy BR? É esse Xtreme BR que tá no call Iridium? Vai lá nas suas version, por favor, cara E a data de alteração? Se ele mudou alguma coisa, se não tiver nada Ah, mano, já tem Iridium ali, velho Que que é Iridium, velho? Nem eu sei que que é Iridium, velho É um hack cliente, é editação do Rusuni Por que que você alterou, ó Opa! O que alterou Ali, ó 23 e 23, se eu não me engano, ó Não é isso? Não, que caroção 4 do 2 4 do 2 23 e 23 Eles são 23 e 25 Por que você alterou, velho? Ô, clone Oi Tu pode jogar um HG comigo? Caraca Como é isso, velho? Aí, ó Se ele for hack bone, ele vai voar até essa torre Ele não tomou aqui Ó lá, caiu Voou 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 Ô, Lucas, velho E aí E aí, mano, virou o Superman agora, velho? Vai, mano O que você tá usando o hack aí, velho? Lucas Você não tá respondendo, velho? Tá com medo, mano? E você quer? Já fazer nada não, velho A gente é do bem É, mano, só tem esse teste inteiro aqui em volta de você Ensina mais aí, ensina mais, vou aí Não, 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 pera aí Todo mundo se afastou dele Caraca Qual o nome desse hack pra eu baixar aqui também, velho? Seguinte, velho Por que que você tá usando o hack, velho? Na moral mesmo Sei lá, velho Eu tava usando Eu apertei o botão aqui Ah, tipo assim Tipo assim Caraca, mano Sim, eu tô ligado aqui Mas eu apertei o botão aqui Eu não tava usando Caraca, mano Ó, eu vou te ensinar o punho da punição O pessoal que usa hack aqui A gente faz isso daqui Caralho Que isso A gente kill, mano